Leandro, conhecido como Robôs do Maia, com seis meses treinando, ele conseguiu perder 25 quilos. Vamos pesar novamente para conferir o resultado positivo. Antes, vamos brincar de capoeira. Legal, hoje vamos novamente fazer uma pesagem com o Leandro, conhecido como Robôs do Maia. Ele tem tido um resultado muito bom, seis meses treinando aqui na Corte da Academia. Hoje vamos ver como se ele perdeu. Ele entrou com 110 quilos. Veja só, Robôs do Maia, só na balança. Capoeira não faz parte do nosso treino, mas como Robôs do Maia, antes de entrar e treinava capoeira, vamos brincar. Vamos participar com o Robôs do Maia, o nosso amigo Leandro, que sempre está firme nos treinos. Olha, 110 quilos para 85 quilos. Leandro, o que você tem a dizer sobre esse resultado? Muito bom, né? Na música que o gordo, o baloto, o cantor de pé está fazendo, está tranquilo, está favorável, é isso aí que está. Olha, nós fizemos aqui um arfim aqui da capoeira, realmente, você vê da capoeira, da academia, realmente, capoeira também, movimento corpo, é excelente também para perder peso, né? Também. A questão é que quando eu fazia capoeira, eu não tinha alguém que me desse uma dica de alimentação. Tinha meu mestre, meu mestre deu, minha dedicação hoje eu tenho para o meu mestre, para você também, mas começou tudo lá atrás, quando eu estudava na escola Rosália, entrei uma vez, saí, depois entrei de novo, aí meu mestre me segurou e fiquei. E aí, como todo mundo sabe, sou capoeira do Grupo Urucungo, do mestre Milton, quarta graduação, verde e amarelo. Vamos participar agora com o Robô Sumai, eu não sou capoeirista, mas eu vou brincar, capoeira qualquer um pode participar, não pode? Qualquer um, qualquer um, seja criança, seja bom, só que é o seguinte, eu também estou fora de forma, viu? Então, vocês... Vamos comentar para a próxima vez, chamar o nosso amigo Marcos, que está colaborando para ficar filmado. Vamos lá então, galera! Ele pesava 110 quilos, agora está com 85 quilos, 25 quilos a menos, agora está motivado, de bem com a vida, e ele sempre diz que não vai parar de treinar, vai continuar treinando e seguindo as dietas. É isso aí, vamos que vamos, foco, Deus e Gino faz parte do nosso esporte.